Raquel Cheirazade, renomada jornalista brasileira, recentemente compartilhou suas reflexões sobre sua expulsão do programa e manifestou seu desejo de retornar à Fazenda 15 em uma transmissão ao vivo no Instagram. Durante a live, ela também mencionou a possibilidade de se unir à Cariúcha, com quem teve desentendimentos durante sua breve passagem pelo programa. Vamos explorar as principais declarações de Raquel nesta emocionante conversa. Raquel Cheirazade começou a live abordando sua expulsão do programa, expressando a crença de que o destino não é algo selado. Ela rejeitou a ideia de que sua expulsão era uma inevitabilidade e enfatizou que não acredito nisso, mas aconteceu. Raquel espera que as pessoas estejam atentas ao que acontece na Fazenda 15 e avaliem o caráter e o jogo de cada participante. Ela destacou a importância de seguir regras éticas, mesmo quando estão dentro das regras do jogo. A jornalista não escondeu seu desejo de retornar à Fazenda 15 e também mencionou Cariúcha, que enfrentou desafios semelhantes no programa. Raquel afirmou que ambas foram afetadas pelas ações de Simeone, que chegou a acusá-la injustamente de racismo. Ela questionou o que aconteceria se ela e Cariúcha tivessem a oportunidade de voltar ao programa juntas, sugerindo que isso criaria uma situação bastante intensa. Raquel até propôs a ideia de uma hashtag para apoiar seu retorno. Volta com a Raquel Carelli.